Quase 3 mil pagantes no estádio Genervino da Fonseca. A novidade do craque foi a estreia do volante Pituca, mas que não deu sorte em campo. Júnior Lopes chutou em cima do marcador. O zagueiro Rafael Morisco tentou tirar, mas a bola bateu no estreante Pituca e entrou. 1 a 0 Goiás. Após cobrança de falta, Renan tirou. E no rebote, Tatu nem teve trabalho de empatar o jogo. No segundo tempo, Eric limpou o marcador e chutou mal. Logo depois, Felipe Menezes fez falta dentro da área, mas a arbitragem não marcou. Saturnino tocou para Davi, que mandou uma bomba. 2 a 1. Esquerdinha deixou Bruno Henrique na cara do gol, que fez o terceiro. Final, o Goiás, líder do grupo B3, craque 1. O técnico Wagner Lopes destacou as dificuldades do gramado do estádio Genervino da Fonseca. Um jogo de saber a estratégia que a gente usaria para poder usar as beiradas do campo, porque por dentro era praticamente impossível jogar. E a gente soube controlar o jogo. Na maior parte do tempo, dos dois tempos, acho que nós controlamos bem o jogo. Quando fizemos o primeiro gol, eu achei que recuamos demais. E ficávamos com a bola longa, ao invés de trabalhar a bola rodando. E principalmente fazendo as inversões, que nós tínhamos combinado e treinado. Mas o time foi aguerrido, foi determinado em buscar a vitória a todos os momentos. Então, a gente sai muito satisfeito com essa primeira vitória. A gente sai muito satisfeito com essa primeira vitória.